Diz aí Lore, adoro Diz aí Lore, Diz aí Lore perguntou assim, e cereal com leite pode no café da manhã? Nada é proibido, mas nem tudo convém, né? É bíblico, estou parapraseando aí um livro da Bíblia, mas é o seguinte, cereal é aveia, cereal não é com chocolate, cereal não é estrelita e cheias de açúcar, isso é uma coisa que chamam de cereal, não sei por que raio, deviam proibir as pessoas de botar nome nessas coisas docíssimas com muito açúcar de cereal, por isso, se você quer realmente comer cereal ao café da manhã, o que eu sugiro é que você pegue um cereal, um floco integral, um floco de milho, um floco de arroz, leia aquilo, veja a quantidade de açúcar que tem, porque às vezes as pessoas chamam de cereal, não tem nada a ver com cereal e você pode misturar no leite, de aveia, de amêndoa, de arroz, aí você varia o leite, varia o cereal, um dia você põe a aveia, outro dia você não põe a aveia, um dia você põe o trigo, outro dia você põe os flocos de arroz e varia, uns dias são integrais, outros não, ou então um dia você põe um pouquinho de cada coisa, uma dose de cereal é um punhado na sua mão, é um tipo 30 gramas, ok? E um punhado na sua mão, um copo de leite, um punhado de cereal, uma fruta compõe um café da manhã perfeito, ou equilibrado, ok? Sem a fruta, só o cereal e o leite? Não senhora, e de preferência com casca, por isso você não vai comer a banana sempre, né? Porque a banana você não come com casca, mas você come com casca a maçã, você come com casca a ameixa, você come com casca a pera, né? E pronto, é isso. Por isso, café da manhã todo dia pode? Essa é a pergunta, né? Deixa eu voltar a pergunta. E cereal com leite, pode no café da manhã? Pode. Todo dia? Não pode. Só sem fruta? Também não, mas com fruta? Pode. Tá bom? É isso.